São muitas as dificuldades e quem tem mais dificuldade, Monalisa, costuma ser quem mora mais longe, quem recebe salários menores, né? E uma das queixas de quem precisa do transporte público é que o metrô não funciona de madrugada e que é muito difícil pegar ônibus, eles demoram a passar. Então, por causa desse problema, um garçom aqui da capital começou uma campanha na internet pedindo que o metrô funcione 24 horas. A ideia ganhou muitas adesões nas redes sociais, todo mundo quer, né? Mas o governo disse que o horário do metrô não pode mudar. Vamos lá, vamos lá. Pode apressar o passo que o metrô não espera, não. Agora é exatamente meia-noite e 34 minutos e este é o último passageiro a utilizar o metrô. Até as 20 para 5 da manhã, as portas das estações estarão fechadas e quem depende do transporte coletivo tem só uma alternativa. Pois é, com o metrô e o trem fechados, só dá ele na madrugada. 98 linhas de ônibus funcionam na capital da meia-noite às 5 da manhã. Para quem precisa de transporte, essas linhas não são suficientes. Não tem outro recurso, só ônibus. A cada uma hora você tem um ônibus. Uma hora, duas horas, três horas. Metrô e trem, esquece. A gente trabalha à noite perto do busão, aí tem que esperar. Esperar o dia amanhecer. Quantas vezes isso também não aconteceu com o Reinaldo. O garçom mora em Guaianazes, na Zona Leste, e sempre trabalhou em bares e restaurantes de Pinheiros, do outro lado da cidade. Oito meses atrás, o Reinaldo transformou a dificuldade em um movimento. Metrô, 24 horas. Sempre trabalhei naquela região e, na maioria das vezes, eu saía do serviço uma hora, chegava em casa já amanhecendo o dia. O movimento se espalhou pela internet com a velocidade de um metrô. Já são mais de 90 mil assinaturas pedindo que o serviço funcione o dia inteiro, como acontece em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Hoje, o metrô só funciona 24 horas em ocasiões especiais, como na última virada cultural, por exemplo. O governo diz que o tempo livre da madrugada é usado para fazer manutenção nos trilhos e nos trens. Nós temos que fazer toda a questão da manutenção, da limpeza, dos testes de equipamentos de incêndio. E se não bastasse tudo isso, é justamente à noite também que nós treinamos os novos operadores. Se nós tivermos que operar o metrô 24 horas, o risco de uma péssima manutenção é muito grande. Para o secretário, uma opção para a madrugada é colocar o ônibus fazendo o trajeto do metrô. Linhas de ônibus ou de micro-ônibus, ou de vans que façam o percurso do metrô, isso nós podemos pensar, podemos discutir algo desse tipo. É, pelo jeito, para o Reinaldo e para tanta gente que precisa trabalhar de madrugada, metrô 24 horas só mesmo, nos eventos especiais ou na página da internet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí